Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo. Vídeo são rápidos rapaziada, daquele jeito. Galera, no vídeo de hoje, vim aqui responder perguntas do meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. Leandro Motovlog vai estar passando aqui na tela, vai estar na descrição desse vídeo. E o Instagram da Jamile vai estar na descrição também, que as perguntas é referente a... Nós dois. Nós dois, eu coloquei uma foto lá no Instagram, uma foto da gente, coloquei uma caixinha de perguntas. Então, eu escolhi algumas perguntas, não vai ser todas porque tem várias perguntas lá. E muita pergunta é a mesma, é pergunta parecida. A dúvida deles é quase a mesma dúvida de vocês também, nos comentários, né Leandro? Tipo assim, muita pergunta é muito parecida, sabe? Então a gente vai responder as melhores, a gente vai falar as melhores pra não ficar uma coisa repetitiva. Esse vídeo aqui é uma parte 2 que a gente já fez uma vez aqui no canal. E se você quiser a parte 3, então comenta nesse vídeo aqui qualquer pergunta que você quer fazer pra gente. Vamos escolher desse vídeo aqui pra fazer a parte 3, tá bom? Pergunta interessante, não sempre a mesma. Ah, tá namorando, sempre a mesma coisa, né? Então, pergunta interessante. Tipo, dúvidas que a gente não fala aqui no canal, entendeu? Por exemplo, sobre a construção do terreno, que a gente não postou mais. Alguma dúvida que você tem que a gente não postou o vídeo e não respondeu nesse vídeo. Também sobre as motos. É, sobre as motos. Sobre tua vida pessoal, sobre minha vida pessoal também. É. Então já deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo pra eu trazer mais vídeos como esse. E se inscreve no canal se você não for inscrito ainda pra acompanhar os próximos. E bora pras perguntas. Bom galera, já tô aqui com as perguntas que me mandaram no meu Instagram. Quem mandou a primeira pergunta foi... Quem já me lê aqui? Aleksandro Ribeiro. A primeira pergunta foi... Quem é o mais romântico dos dois? Eu vou responder. Sou eu, gente. Tá na cara que sou eu. Leandro posta alguma coisa comigo, não bota nenhum coraçãozinho. Bota nada. Deixa lá, limpo e seco. Só o meu arroba, o meu nome, entendeu? Ele não é romântico. E é pra colocar? Ah, é pra colocar, pelo menos o coraçãozinho. Tem necessidade. Então vai ficar seco. Bora pra próxima pergunta. A próxima pergunta quem mandou foi o... Emmanuel Underline 07. Quem é mais ciumento dos dois? Precisa nem falar também. Precisa nem falar. É eu. A Jami, ele tem ciúmes de tudo. De tudo e de todos. Pode ser homem, pode ser mulher. Ela tem ciúmes de todo mundo. Não, não, Leandro. Deixa aqui a história, que homem, que mulher. Não, não é que eu tenho ciúmes. É porque eu tenho cuidado. É diferente, né, ciúmes? É cuidado. Tá bom. Porque Deus mandou dividir o pão e não as pessoas. Agora, bora pra terceira pergunta. Aqui tem mais ou menos 10 perguntas que eu escolhi lá no meu Instagram, tá bom? Quem fez a terceira pergunta foi o Victor Rodrigues Ress. Victor Underline Rodrigues Underline RS. RS, isso. Um salve aí pra todo mundo que tá mandando as perguntas. Pronto. Ele perguntou. Vocês já começaram a fazer a casa de gravação? Pra quem não sabe, eu comprei um terreno aqui pertinho de casa e eu falei pra vocês aqui no canal que vou construir lá, né? Eu vendi minha XRE 300 pra construir lá, pra comprar lá, né? E no caso, quando o dinheiro fosse entrando, eu ia construir. Mas como tá no começo do ano, período de chuva, e é bom esperar passar esse período pra gente começar, entendeu? Assim que parar. Hoje não tá chovendo, né? Mas amanhã pode chover. Começo de ano é assim. Tem dia que chove. É tipo a época do inverno. Vamos deixar passar o inverno pra poder limpar tudo certinho. E a gente começar. E quando começar, tu falou que já quer construir tudo. Ele não quer ir aos poucos. Ele quer também juntar dinheiro porque obra é cara, né? Assim, vou falar pra vocês aqui. Eu ia começar com 15 mil lá pra levantar os muros, pra fazer o aterro, né? Só que eu pensei, não, vou esperar mais um pouco pra começar com mais dinheiro e aprontar tudo logo, entendeu? Eu consegui construir tudo em um mês. Eu quero conseguir fazer isso ainda esse ano. É uma meta que eu tenho pra 2023, tá bom? Esse ano ainda vai ficar pronta a garagem, casa. Eu não sei o que vai ser, não. Vai ser uma garagem, uma casa de gravação. Mas vamos tá gravando lá vídeo pro canal todo dia. A gente vai ter um conforto, uma liberdade de gravar a hora que quiser. Porque pra quem não sabe, eu moro aqui com minha mãe e meu padrasto, tá bom? E lá a gente vai construir pra ser um local de gravação. Se Deus quiser esse ano, a gente faz isso. Vai ser um canto apropriado pra isso e aí não vai atrapalhar a gente, né? Isso. Vai dar certo. Agora bora pra próxima pergunta, a quarta pergunta. Quem fez foi? Lê aqui, já me lê esse nome. Eita! Nome difícil. Underline hendrik.santi. Santos? Sei lá. Gente, ó, desculpa. É porque eu não entendo muito esses arroba. Eu sei só, tipo... Mas é isso. É uma coisa mais fácil. Ele perguntou, quantos anos juntos? Ó, eu te conheci em 2020. Bem na pandemia. Assim, eu não sei se já tava no meio da pandemia. Foi no final de 2020, que não? Foi. Foi no ano que tu pegou a TR, né? Foi. Aí o Leandro passou lá na Itaixinha. Aí foi em 2020, aí a gente começou a amizade no finalzinho do ano. Aí em outubro. Outubro de 2020. Outubro de 2021, um ano. Outubro de 2022, dois anos. E esse ano vai fazer três anos. Três anos, assim, que a gente se conhece. Mas que a gente tá gravando, tá direto junto, é um ano. É, não. É um ano e meio, mais ou menos. É? É que a gente tá gravando direto, assim, direto. Ah, direto. Isso mesmo. Direto. Se ajudando e tal. Mais ou menos um ano e meio. Tá bom? É, vamos lá. O Everton, underline Santos, v, underline 244. Pronto. Ele perguntou aqui, e essa pergunta você responde, Jamile. Vocês estão namorando? Vou responder agora. E aí, eu digo ou não digo? Tiz. Não! A gente não tá namorando agora. Não, galera. A gente tem esse afrescuramento aqui. Mas é, tipo, uma amizade mesmo. Que a gente se permite, assim, um brincar com o outro, né, Leandro? Tipo, tudo é uma permissão, assim. Eu tenho liberdade com ele, ele tem liberdade comigo. Por isso que a gente é tão apegado assim. Mas não estamos namorando nada sério, nada oficial, nada assumido, né, Leandro? Isso. Ainda não. Pois é. Ó, sem alianças. Bora lá. Agora pra um, dois, três, quatro, cinco. Agora a sexta pergunta. Quem fez foi a... Quem fez foi a... Luzia dos S92. Luzia dos S92. Com a roupa dela. Vocês estão morando juntos? Juntos. Tu vai contar, Leandro? Eu vou contar. Conta não. Contar, vou contar. Não. A gente não tá morando juntos. A gente tá todo dia juntos. Por quê? Porque a gente trabalha junto, gravando conteúdo pro canal e produzindo conteúdo também lá pro Instagram. Tem as ações, tem um monte de coisa, tem divulgação. Tem os vídeos do canal. A gente todos já tá juntos. E o colégio da Jamila fica aqui pertinho de casa. Praticamente na outra rua. Ela sai do colégio. Geralmente eu vou buscar ela. Ela vem pra cá e a gente começa. E também a gente já explicou isso no canal. Tipo assim, vocês falam. Ah, mas todo vídeo ela já tá aí na tua casa. Ou tipo, história, eu tô aqui na casa dele. Mas é porque eu geralmente não gravo muito em casa. Porque quando eu chego em casa eu vou dar atenção mais pros meus pais. Eu não fico tanto gravando, entendeu? Porque eu não tenho o hábito de gravar sozinha em casa, entendeu? É por isso que sempre que eu gravo em algum canto eu tô aqui. Porque aqui é como se fosse meu lugar de gravar só, entendeu? É porque ela é minha câmera gal, entendeu? Câmera gal. Câmera gal. No último vídeo que eu gravei ela nem apareceu praticamente. Foi o vídeo todinho ela atrás da câmera me gravando. Só apareci no finalzinho pra dar o fui. Porque pra quem não sabe eu tenho raiva se o Leandro faz o fui sem mim. Se eu tiver no vídeo gravando ele e ele faz o fui sem mim, eu fico com raiva. Agora, bora pra próxima pergunta. Quem fez a próxima pergunta foi o Rick Underline Silva Underline 14. É o quê? Você já atrasou com a Jamile? Se a gente já se atrasou... A gente se atrasa direto. Toda vida. Todo dia que a gente vai sair pra algum canto, que a gente vai gravar um vídeo, a gente tá atrasado. É. A gente se atrasa direto. É atrasado. Os nossos amigos vão comentar aqui e vão falar assim. Verdade. Porque a gente é o casal que se atrasa. O casal de amigos que se atrasa. Casal. Não. De amigos. Tá entregando alguma coisa aí ela. É, avestado. Agora, quem fez a próxima pergunta foi Evelyn Underline Cardoso 05. Primeiro ela falou aqui que gosta muito da gente, pediu pra eu mandar um beijo. Manda um beijo pra ela. Beijo, Evelyn. Abraço. Obrigada pelo carinho. Olha só. E ela fez outra pergunta aqui. E aí, Leandro? A pergunta que não quer calar. Rolou mais beijo depois daquele vídeo? Beijo. Eita. Rolou mais beijo? Ah, Leandro, ela vai dobrar pra você. Assim, tá um negócio que eu não sei explicar. Tá uma amizade colorida, às vezes tem um clima ali, tá legal, mas às vezes tá tudo muito sério, entendeu? É. Mas a gente tá deixando rolar, entendeu? Segura na mão de Deus e vai. Igual a fala na música. Deixa acontecer. Mas como eu falei, na outra pergunta, namorando, a gente não tá. Tá bom? Tá todo mundo solteiro. Eu tô solteiro. Ela tá solteira. E é isso. Tá bom? E tipo assim, galera. A gente procura mais o profissionalismo, né? Porque também não dá pra, tipo, toda hora tá se amancebando e tudo mais. Não. A gente preza mais os conteúdos. Tipo, muito sério. Porque a gente também não quer fazer as coisas ir muito rápido e acabar bagunçando tudo, entendeu? Estraga na amizade. Estraga na amizade. Então deixa acontecer naturalmente. Então deixa acontecer naturalmente. Se for pra ser, vai ser. E é isso. Nada de pressa, né? É, verdade. Vem aqui, tá com pressa. Só o pessoal no comentário. Só o pessoal. Agora vamos pra próxima pergunta. Quem fez a próxima pergunta foi... Lê aqui, Jamila. Pronto, ele perguntou quando sai o próximo beijo no canal. Ele perguntou. Deixa eu acender aqui a tela. Essa é polêmica. Quando é que sai o próximo beijo no canal? Porque assim, eu falei que o negócio tá meio assim, né? Às vezes tá um clima legal. Então deu pra entender que fora das câmeras também já deve ter rolado algum beijinho, né? Mas no canal só saiu aquele daquele vídeo, né? E aí, quando é que sai o próximo beijinho, Jamila? Agora. Pronto. Satisfeito? Pronto. Só de presente pra vocês. Então deixa muito like nesse vídeo. Eu fico com muita vergonha. Meu Deus. Agora a próxima pergunta quem fez? Peter. É Peter. É Peter, né? Peter. Duarte. Como vocês se conheceram? Comecei a ver seu canal há pouco tempo e maratona todos os vídeos. Tem bastante vídeo aqui no canal. Mais de 800 vídeos no canal. E tem gente que é novo no canal e não sabe toda a história do que a gente passou, do começo, das motos que já passam no canal aqui, de quem passa no canal. Tem gente que chega do nada e tudo é novo. Cai de paraquedas. Cai de paraquedas. Tipo esse rapaz aqui, né? Ele é novo e quer saber como a gente se conheceu. A Jamila comentou já em outro vídeo que a gente gravou, mas fala de novo, né Jamila? Porque se ele estiver assistindo, ele vai saber, né? Pronto. Como a gente se conheceu. Eu sempre falo porque o Leandro acho que ele não lembra. Tu explicou já nesse vídeo. Hã? Praticamente assim. Ah não, não como. É, falei só o tempo. Falou o tempo, né? É. Foi no final de 2020, em outubro. O Leandro foi lá na minha cidade, né? Em Taitinga. Ele não morava em Taitinga ainda. Ele morava lá na Barra do Ceará, né? Morava na Barra. Era, morava lá. Pronto. Aí, eu ganhei um adesivo dele em um evento aí que eu gostava de um menino. E o menino foi e trouxe um adesivo dele pra mim. E me deu, eu colei na minha moto, aí eu depois fui pesquisar sobre ele e comecei a assistir os vídeos. Aí, pegou, depois eu comecei a seguir a menina que andava junto com ele. E eu cheguei no loteamento. Aí, um dia, ele estava lá na minha cidade, né? Como eu falei que eles vieram pra lá pro loteamento, que é onde a gente grava, né? Junto agora. É. Aí, a gente viu, o Leandro me deu mó atenção. E eu nem fui lá por causa dele, eu fui lá por causa da menina. No primeiro dia que eu tô andando na minha moto foi? No primeiro dia, não. Não, foi. Foi, né? Na primeira vez que eu conheci ele. Eu já deixei ela andar na minha moto. Já deixei ela andar na moto dele e foi, assim, uma loucura. Aí, eu fiquei toda feliz, né? A gente tirou foto. Ela toda acanhada, calada, envergonhada, de canto ali. Ela não queria se juntar com ninguém, assim. Era. Ela sozinha lá no canto dela. Só chegou pra tirar uma foto e eu fiquei chamando ela pra se juntar com o pessoal. Ela tava isolada. Aí, eu fiquei, tipo, eu sou faladeira, mas só depois que eu conheço as pessoas. Aí, a gente tirou uma foto e aí apareceu, tipo, um reflexozinho no céu, na foto. Eu falei que era um escovoador. Era, ele postou e marcou. Postei no Instagram, marquei ela. Como se fosse um disco voador. Aí, desde então, a gente pegou uma amizade. O Leandro mal me respondia no Instagram. Aí, eu só via muito ele, conversava com ele quando ele ia lá pra minha cidade, né? Aí, depois, ele gravou um vídeo comigo, querendo aprender a empinar. Foi. Aí, foi. E aí, a gente começou a gravar. Aí, que eu me mudei pra perto dela. Eu moro praticamente taitinho, né? É. Aqui é metade taitinho, perto de Fortaleza. Então, eu moro mais perto dela. É. Aí, como ele viu que a gente dava meio que certo assim, gravando, era bem desenrolado. Eu gostava de gravar, não era? Aí, ele me deu uma oportunidade de aparecer no canal e a galera gostou de mim. Não gostou de mim no início, mas depois gostou. E foi. Aí, a gente tá aqui até agora. Até agora. Até hoje. Mas, foi muito, foi bem rápido, assim. Porque ele me deu confiança muito rápido, assim, de andar na moto dele, que era uma moto nova. Tipo, a XR estava zerada. No ano que eu peguei ela, 2020. E ele já deixou eu andar na moto e ele já se deu comigo, assim, de primeira, não foi, Leandro? Foi. Foi massa demais. Por que que tu quis começar a gravar comigo? Porque eu te achei desenrolado, assim, uma menina, andava de moto, queria aprender a empinar, aquela coisa. E eu já tinha uma moto, né? Já, já tinha uma moto. Quando eu conheci o Leandro, já tinha moto, viu? Não vão dizer que eu sou interesseira, não. Ela tinha uma cinquentinha. Foi. Agora, a última pergunta. Quem fez foi o Dix Renan, um 570. Eita. Rude o seu ladrão. Artigo 570. Vocês pretendem sair do Brasil, fazer uma viagem? Ah, sim. Ah, pra viajar, né? Não pretendo ir pra ir embora pra morar, né? Mas pra viajar é um sonho, né? Quem não sonha em ir pra fora, ir pra... Estados Unidos. Estados Unidos. Las Vegas e tal. Não, e também pra aquele canto lá é Dubai. Dubai. Dubai é top também. E tipo, respondendo aí a pergunta. Eu pretendo sim, quando eu falo, tipo, com ou sem ele, lógico que eu quero ir com ele, né? Porque nossas aventuras juntas é muito melhor do que sozinha. Mas, tipo assim, não só fora do Brasil, mas eu também quero viajar de avião, porque eu nunca viajei de avião, então, tipo, pra mim, é uma meta também que eu tenho, como ele tem a dele, né? Eu também tenho a minha. Ele já viajou de avião, então, pra ele... Só uma vez, só uma vez. Mas pra tu não é, tipo, a mesma empolgação que nem eu, entendeu? Porque eu nunca viajei de avião. Então, eu quero muito sim. Seja pra fora do Brasil, pra dentro do Brasil, aonde for. Se for na esquina, se puder. Tem que ser de avião, né? E de avião eu quero ir. Quer ter a experiência, né? Quer ter a experiência. Sim, lembrando aqui que a gente não tá marcando, combinando com vocês, que a gente vai viajar semana que vem pra fora do país, tá bom? Então, você entendeu? Um dia, se a gente viajar pra fora, vamos gravar pro canal. Agora foi a última pergunta. Foi isso? Escolhi algumas, porque tinha muita pergunta repetida lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá e manda alguma pergunta aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você acha da gente. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis, valeu. Fui, fui! Fui!